O avião Solar Impulse 2 começou em março de 2015, a primeira volta ao mundo com energia solar. É uma versão melhorada de seu protótipo e seu principal desafio é atravessar os oceanos. Para isso, deve voar dia e noite por até 5 dias seguidos. Foram 4 anos de trabalho e 80 pessoas para construir esse avião com 80% de fibra de carbono. Tem 22,4 metros de comprimento, 72,3 metros de envergadura e pesa 2,3 toneladas. Funciona com 4 motores elétricos, cada um com uma hélice de 4 metros de diâmetro. Eles são alimentados por 17 mil células solares com 270 metros quadrados de superfície, um terço a mais que o avião original. Gera uma potência média de 15 cavalos por 24 horas a 70 quilômetros por hora em uma altitude de cruzeiro máxima de 8.500 metros. As baterias representam cerca de 25% do peso total do avião, ou 633 quilos. Sem ar-condicionado ou aquecimento, os pilotos suíços são protegidos na cabine de 3,8 metros cúbicos por um isolamento de espuma. Para relaxar, cada um faz o que pode. Bertrand Piccard pratica auto-hipnose e André Buschberg faz yoga.